Vocês lembram do buraco no cruzamento da avenida Agamemnon Magalhães com o final da Rua Amélia? Pois é, aqui está ele. E está vazando mais, aquela foto. É, a água está descendo, o buraco está aumentando. Aquela parte de baixo já arriou, olha lá. Olha o buraco. Daqui a pouco o restante do pedaço do asfalto já vai cair, vai tomar o outro lado da pista. Já tem uma pista só passando, daqui a pouco não está passando mais ninguém quando esse pedaço arriar de vez. Por causa do vazamento que continua. É isso aí, compesa. Parabéns!